Salve amantes da natureza! Galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 tipos de mistura. Mistura, galera, pra você comer aí com a sua janta, com o seu almoço, pra quem mora na roça. Os 5 tipos mais comuns, beleza? Bom, galera, mas antes do vídeo começar eu vou fazer um desafio pra você. Galera, eu vou mostrar 5 frutas aí e eu quero que você se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e fala pra mim se você conseguiu, em qual fruta você conseguiu. Comenta aí embaixo que eu vou estar comentando também. Eu vou deixar aquele coraçãozinho maravilhoso e maroto pra você, beleza? Então, valendo! Bom, galera, se você conseguiu, escreva aí embaixo qual fruta foi que você conseguiu fazer esse projeto aí, beleza? Ó, é o seguinte, o primeiro de todos é ovo, galera. Primeira mistura que quem mora na roça, quem mora no interior, é... Primeira mistura que você vai ter no dia a dia mesmo, no decorrer do dia a dia, é ovo, galera. É por isso que você tem que ter as galinhas poideiras. Tem que ter as galinhas poideiras pra você ter bastante ovos. Porque você tem ali... É um ciclo de todo dia você almoça, você janta, almoça, você janta. E, galera, não tem como, convenhamos aí, você tá todo dia matando um porco pra comer, todo mês não dá, né? Você tem que ter um controle. Então, a primeira mistura que você vai ter é ovo. É a mistura mais comum de todas. E a segunda, galera, número dois, sabe qual é? É a galinha, galera. Por quê? Como você também vai ter que ter galinha poideira pra pôr ovos, ela vai chegar num tempo que ela não vai mais pôr ovos, não vai mais botar. E aí você vai fazer o quê? Você vai matar ela pra comer, galinha caipira. Então, o que acontece? Ter galinha, ter criação de galinha, pra você ter mistura, é uma coisa importante. Porque ela vai servir como mistura do ovos, como eu já falei no primeiro, e vai servir também como mistura de carne, de proteína, você abatendo o animal pra consumo. Então, no interior é muito comum você ver aqueles terreiros cheios de galinha. Justamente por causa disso, galera. Porque, às vezes, não tem como você se locomover até a cidade pra comprar. E, às vezes, o dinheiro também, porque circula muito pouco dinheiro no interior. Então, a galinha é uma das formas de você ter proteína e mistura aí com qualidade, morando numa chácara, morando no interior. Galera, o terceiro, o terceiro é bem importante, galera. Não é todos, mas encaixa aí uns 80% de quem mora no interior. É o porco, galera. O porco é uma coisa... Mas, na verdade, funciona assim. Pode chegar até, sim, 95% de pessoas que usufruem desse... Porque, às vezes, você não cria, mas o seu vizinho cria. E aí, quando ele abate, você compra. Ou você troca alguma coisa que você tem, algum alimento. Você planta feijão, você planta milho, mandioca, que ele não planta, ele cria o porco. Então, você troca isso daí com ele e acaba pegando uma parte do porco e assim vai. Então, a terceira mistura que mais tem na roça é o porco, galera. Bom, galera, o quarto alimento é o peixe. Por que eu vou dizer o peixe, galera? Porque, geralmente, nos interiores tem aqueles açudes, né, galera? Tem aqueles... Você tem aquele açude que você vai pescar. Às vezes, tem aquela lagoa. E, quando não tem, você faz aquele tanque de peixe para a criação de tilápia. Você cria lá o bagre, você cria carpa, não sei. Várias espécies de peixe. Então, o que acontece? O peixe acaba sendo mais consumido no interior por pessoas que moram no interior. Na cidade, o peixe mais comum de você consumir é a sardinha, né, a pescada branca que eles passam vendendo no carro. Então, é o peixe mais comum de você consumir. E não é sempre. Tem os dias específicos e, às vezes, o preço não está tão agradável para você comprar. Mas, no interior, você pode comer, sim, um pouco mais de peixe. Porque você pode ter um tanque de peixe para criar o seu próprio peixe e ele acaba dando mistura para você durante muitos anos. Você põe lá um peixe lá e eles vão se reproduzindo e você vai cuidando deles. Você vai ter mistura aí para o ano todinho. Lógico que você vai variando com ovo, variando com a galinha, variando com o porco e vai se alimentando durante esse tempo. Beleza? Galera, número 5, galera. Número 5 é bem importante. Número 5 é importante por quê? Porque eu considero como mistura algumas verduras. E eu vou falar que a número 5 seja as verduras. Tem gente que gosta bastante de tomate, tem gente que gosta bastante de pimentão, de alface, de repolho, tem gente que gosta de batatinha. Eu, sinceramente, para mim, batatinha é mistura. Ela é uma mistura muito versátil. Você pode usar ela como purê para comer com a comida, você pode fritar ela para comer, você pode assar ela, fica gostosa. Também tem os alfaces, tem tomate, você faz, tem... São variados. Tem abóbora, tem mandioca para você fritar, cozinhar, tem inhame, tem ucará. É muito tipo de verdura, galera. Então, as verduras, talvez, ela fique como um principal fuga quando você não tem proteína de fato. Então, você substitui a proteína ali pela verdura. Então, aí você consegue comer e não sentir, assim, tanta falta da mistura. Lógico, se você comer verdura todo dia, não dá, né, galera? Vai sentir falta da proteína, vai sentir falta ali da carne ali. Então, você não vai conseguir nem desenvolver um bom trabalho durante a semana no seu sítio, na sua chácara, porque vai faltar energia no seu corpo. Mas é uma das coisas também que faz muita diferença para quem vive no interior e na roça. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, galera. Compartilha nas redes sociais. Nós queremos chegar a 10 mil inscritos ainda esse ano. É difícil. Tem um mês, 30 dias. Mais dá, viu, galera? Se vocês ajudarem bastante, a gente consegue chegar lá. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal. Valeu e tchau!